TINH! Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha, branca como a neve Sempre que a Maria vai, Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha, branca como a neve Sempre que a Maria vai, Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Essa é a história do Mr. Cat Um dia ele recebeu uma carta Com um pedido de casamento Com uma gatinha marrom Sobrinha de um velho gato marrom Miau, 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 sobrinha de um velho gato marrom Mr. Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau, 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 miau Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau, 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 miau E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau, 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 miau Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Cinco macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinhos pulando no colchão Um macaquinhos pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces e então ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois passarinhos pousaram sobre o muro Um se chama Pedro e o outro Paulo Voa, voa, Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Os passarinhos para o jardim vão Buscando minhocas pelo chão Pedro não aspega Muito menos Paulo Vem pra casa, Pedro Vem pra casa, Paulo Dois passarinhos pousaram sobre o muro Um se chama Pedro e o outro Paulo Voa, 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 Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota o pé Se você está contente, bota o pé Se você está contente, bota a palma Se você está contente, bota a palma Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente diz olá Se você está contente diz olá Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente diz olá Cucu, o sapo cantava Cucu, debaixo d'água Cucu, o menino passou Cucu, com cabelo bem verde Cucu, uma menina passou Cucu, com cabelo roxo Cucu, um robô passou Cucu, com umas saladas Cucu, o sapo cantava Cucu, debaixo d'água Cucu, o menino passou Cucu, com cabelo bem verde Cucu, com cabelo bem verde Lá na ilha crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma formiguinha subindo na plantinha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um pato passeando com seu carro Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca usando gravata Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Crescem melancias Crescem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já viu um gato usando chapéu Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Perderam as luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau 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 Não vamos comer torta O que aí foram procurar para achar as luvinhas? Oh gatinhos Oh gatinhos As encontraremos Esperem só e vejam que Achar as luvinhas Vocês ajudarão Então comeremos a torta Miau 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 Queremos comer a torta Música O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? Oh gatinhos Olhem aqui suas luvinhas Vem no chão Que? Acharam as luvinhas Estamos felizes Vamos pra casa então Miau 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 A torta é delícia Marciosa Música 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 Papai, papai Sim, que? Comendo chocolate Não, que? Está sim Não, que? Abra sua boca Ah, ah, ah Irmã, irmã, irmã Sim, que? Tomando sorvete Não, que? Não, que? Está sim Não, que? Abra sua boca Ah, ah, ah Que? 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 Sim, papai Chupando pirulito Não, papai Não, papai Está sim Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah Havia uma pastora Havia uma pastora Laralara laranho Havia uma pastora Com um belo rebanho Com o leite das cabras Laralara laralareio Com o leite das cabras Ela fazia queijo Ela tinha uma gata Laralara larinha Ela tinha uma gata Bonita e gordinha A gata olhava Laralara laroro A gata olhava Com um brilho nos olhos Não chegue nem mais perto Laralaralareio Não chegue nem mais perto Não coma o meu queijo A gatinha não resistiu Laralaralareio A gatinha não resistiu E comeu o belo queijo Tá bom, vou perdoá-la Laralaralarinho Tá bom, vou perdoá-la Mas me dê um beijinho A gatinha dê um beijo Laralaralarina A gatinha dê um beijo A história se intermina Marley, Marley Sim, papai Comendo açúcar Não, maçã Tem certeza Sim, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Bob, Bob Sim, papai Comendo açúcar Não Laranja Tem certeza Sim, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Ha, ha, ha Bambu, bambu Sim, papai Comendo açúcar Não Não, bêsego Tem certeza Sim, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Sim, papai Sim, papai Não, bêsego Não Não, bêsego Comendo açúcar E For 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 A, E, I A, E, I A, E, I Amte, 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 sentado no muro Amte, 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 caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Amte outra vez Amte, 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 sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, oh Era oink, oink aqui, era oink, oink lá Aqui um oink lá, um oink por todo lado Oink, oink Seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era múvo aqui, era múvo lá Aqui um mú lá, um mú por todo lado Oink, oink aqui, oink, oink lá Aqui um oink lá, um oink por todo lado Oink, oink Seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era quacoa aqui, era quacoa lá Aqui um oink lá, um oink lá, um oink por todo lado Oink, oink Mu, mu aqui, é múmo lá Aqui um oink lá, um oink por todo lado Oink, oink aqui, oink, oink lá Aqui um oink lá, um oink por todo lado Oink, oink Seu MacDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Trem, tchu, tchu Tchaca, tchaca, tchu, tchu Trem, tchu, tchu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchu, tchu Tchaca, tchaca, tchu, tchu Trem, tchu, tchu Tchaca, tchaca, tchaca Lá vem o trem Tchaca, tchaca, tchu, tchu Correndo pelo trilho Tchaca, 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 tchaca Ouça o barulho Tcha-cha-cha-cha-cha Tcha-cha-cha-cha Ouça o apito Tchaca, tchaca, tchucu Olha as rodas girando Tchaca, 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 tchaca O maquinista se diverte Tchaca, tchaca, tchucu Olha o carvão a queimar Tchaca, 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 tchaca Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchucu Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchucu Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchaca Quando o ponteiro grande aponta para cima E o pequeno aponta para a hora É assim que lemos as horas Assim é que sabemos que horas são Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas Seis horas Sete horas Oito horas Nove horas Dez horas Dez horas Onze horas Doze horas Quando o ponteiro grande aponta para cima E o pequeno aponta para a hora É assim que lemos as horas Assim é que sabemos que horas são Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas Seis horas Sete horas Oito horas Nove horas Dez horas Onze horas Doze horas Brilha 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 Estrelinha Onde é que você está? Brilha Lá em cima Lá em cima Do mundo Tão alto Como um diamante A brilhar Brilha 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 Estrelinha Onde é que você está? Brilha 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 Amante a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Onde é que você está? A pequena Bopipe perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz e ela volta pra casa Banando sua cauda contente A pequena Bopipe procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopipe procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopipe perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz e ela volta pra casa Banando sua cauda contente Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão viu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Rei de Dondido Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão viu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Rei de Dondido Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão viu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher 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 Legenda por Sônia Ruberti